Oiê, aqui é o Rob Sorbit, esse aqui é o canal Bitniss, que você já conhece muito bem Essa é uma época do ano, todo mundo sabe, que é terrível Haja somatização pra tudo que é lado, amitalite aqui, gastrinte ali Se você enfiar a mão no saquinho da daísta e mexer, vai sair uma it que combina com você nesse momento Porque esse é aquele momento de enfrentar os grandes vestibulares Você lembra quando virou o ano, você foi fazer a matrícula no cursinho, ali no colégio Você fez aquelas combinações internas, esse ano eu vou estudar, aula dada, aula praticada Vou ler toda a teoria, fazer todos os exercícios, vou desligar todas as redes sociais Não vou conversar, não vou usar o celular, não vou me apaixonar Hum, que frase perigosa, conseguiu meu querido? Conseguiu? Então responde uma coisa pra mim Você tá preparado pro Enem? Tá sim? Claro que tá, né? Então responde uma coisa, número dois Você sabe dizer quais são os principais assuntos de literatura que caem no Enem? Você tá pronto pra gabaritar as dez questões de literatura que o Enem cobra de você? E aí? Deu branco? Gelou? Não assusta não, tá? Porque o vídeo de hoje vai ensinar o caminho das pedras E vai trazer pra você quais são os principais assuntos cobrados em literatura Em todos os tempos, em todos os vestibulares feitos pelo Enem até hoje Vem pro vídeo Meu querido, minha querida, você deve estar aí se perguntando Ô Bid, quais são os assuntos que mais caem na literatura do Enem? E é muito fácil E a gente vai elencar ele aqui pra você Pra você se preparar pra eles Hoje eu vou fazer uma apresentação E aí na sequência nós vamos fazer um vídeo pra cada um desses assuntos Pra que você tenha tempo de assistir todos os grandes assuntos do Enem E faça uma grande prova E qual é o primeiro assunto que cai mais em literatura no Enem? Tá aqui na rosa pra você É a história da literatura Então de repente conhecer o que é o quentismo Lembrar da literatura de informação, literatura de catequese De repente lembrar do barroco Conhecer o Gregório de Matos A sua poesia satírica, a sua apelida do Boca do Inferno é fundamental A sua poesia religiosa Conhecer o Antônio Vieira e responder O sermão da montanha é do Antônio Vieira? Não é, é de Cristo Errou, vai pro inferno Então presta atenção É fundamental conhecer o barroco, o arcadismo, o romantismo Realismo, naturalismo, parnazianismo Simbolismo, pré-modernismo Modernismo, concretismo Que dá acesso pra você ao pós-moderno Então tudo isso, meu querido É fundamental você chegar lá preparadíssimo Sem esse contexto Não tem como interpretar Machado Assis Não tem como interpretar Drummond Não tem como interpretar, de repente, Manoel Bandeira Ferreira Goulart Não tem como pegar, de repente, e dar conta da poesia do João Cabral do Melo Neto Que são os caras que mais caem na prova do Enem Então de uma certa maneira É fundamental conhecer a história da literatura E a gente vai montar um vídeo muito legal Que vai apresentar pra você de cabo a rabo Como, de repente, não esquecer a literatura Pra hora do Enem Outra coisa fundamental Que a gente sabe que cai muito no Enem É a questão das funções da linguagem Tá? Isso é regra Você vai chegar lá e vai ter uma prova de função de linguagem É poética? É apelativa? É, de repente, conotativa? Você vai guardar uma coisa Todas elas são importantes Mas como o Enem gosta da função metalinguística? Como que o Enem gosta dessa coisa da linguagem Que explica a própria linguagem? É como, de repente, pegar um início no Memórias Pós-Sobras Cubas E tá lá lendo um trecho do Enem Durante muito tempo eu hesitei Se eu deveria abrir essas memórias pelo início ou pelo fim Suposto que o uso vulgar é começar um livro pelo início Duas coisas fizeram eu adotar um método diferente Primeiro, eu não sou um autor defunto Mas eu sou um defunto autor Para quem acampa o túmulo Foi um outro nascimento, um outro berço Moisés que contou sua história Colocou o nascimento no entroito No início e a morte no cabo, no fim Como o meu livro é mais radical do que o do Moisés Começarei pelo final Portanto, querido leitor Se queres saber o final da minha história Morri Então, na hora que você tá lendo esse trechinho maravilhoso Desse livro soberbo Tem que gravar esse livro Esse livro é espetacular, tá? O que que acontece? Eles vão perguntar Qual é a função da linguagem que predomina no texto? E aí você vai falar muito simples O autor está fazendo um texto Que apresenta no início O como ele vai começar o livro dele É um livro que explica a construção do próprio livro X em função metalinguística Então, conhecer as funções da linguagem E conhecer a metalinguagem A função metalinguística É regra para ter um ponto no Enem Porque vai cair uma questão sobre isso para você Outra coisa fundamental Figura de linguagem Figura de linguagem é o básico Mas, de repente, vamos lá Entra o hino nacional para você Ouviram do Ipiranga as margens plásticas De um povo heróico pra do retumbante Aí vem uma alternativa muito simples Qual é a figura de linguagem que predomina Nesse trecho do hino nacional? E aí você vai lá assim As margens plásticas do rio Ipiranga Elas ouviram o grito forte O brado retumbante no povo heróico Tá tudo invertido? O sujeito antes do predicado? X em hipérbato Não sabe o que é hipérbato? Então acompanha a nossa aulinha de figuras e linguagem O que é um paradoxo? O que é um oxívoro? Paradoxo é oxívoro? Metonímia Hum, terrível metonímia Catacrese Hipérbole Meu Deus, eu não vou passar Acabou de realizar uma Ironia Ou seja Temos que aprender Temos que rever Muita figura de linguagem Tá ok? Não tem uma específica que cai Tá? Então a gente vai aprender as principais Ou rever as principais Pra você chegar lá Tirindo isso também Tá? Outra coisa fundamental Quando a linguagem é literária Quando ela não é literária É como se você falasse 2 mais 2 é 4 É uma informação só pra todo mundo Então ela é denotativa Então é claro que tem que saber O que é denotação? O que é conotação? De repente você tá lá fazendo uns estudos de botânica E de repente flor Flor é a parte odorífera e reprodutiva de uma planta Só que passa alguém perto de você E você acha ela lindíssima E todo mundo fala Ah, você é linda, você é linda, você é linda Você, pra quebrar o esquema Olha pra ela e fala Meu, você é uma flor O que você acabou de falar? Você é a parte odorífera e reprodutiva de uma planta? Claro que não Você criou Você é bela Você é linda Macia Cheirosa Delicada Frágil Então dentro do novo contexto Você criou novas significações Bem-vinda à conotação Então aprender o que é denotação e conotação Leva pra você entender o que é linguagem não literária E o que é linguagem literária Aquela Que importa a subjetividade Aquela que importa a plurissignificação da linguagem Aquela que é importante o que a pessoa diz Mas é importante o como ela diz É esse como que te permite saber O estilo do Drummond O estilo do Machado O estilo do Manoel Bandeira O estilo do Ferreira Goulart O estilo do Guimarães Rosa Da Clarice Lispector Da Cecília Meirelles Da Ligia Fagundes Teles Da, de repente, vamos pegar assim Da Adélia Prado Deus Adélia Prado De repente você tá lá assim Olhando e Quando eu nasci Um anjo esbelto Desses que tocam Trombeta no senhor Vai carregar a bandeira Cargo muito pesado pra mulher Essa espécie aí Envergonhada Aceito os subterfúgios que me cabe Sem pensar em mentir Ora sim, ora não Creio em parto Sem dor Claramente você vê uma gramática Muito feminina Essa percepção faz você De repente chegar Meu, quem que retrata o cotidiano Feminino Com características domésticas Nossa, meu Adélia Prado Então saber como se escreve Te permite chegar Ao estilo do escritor Pra repente Se dar muito bem E só reconhecer o texto dele Saber como chegar a resposta Então isso é fundamental Outra coisa que é muito legal Eu adoro assim Gênero literário Basiquinho Quando é lírico Quando é dramático Quando é épico Narrativo Quando é satírico Quando é epistolar Então tudo isso é fundamental Tudo isso é uma graça Tudo isso é muito fácil De aprender Reaprender Ou de repente fazer uma revisão Pra chegar latininho nisso também Então vai ter um videozinho Especial sobre isso Outra coisa fundamental E aí a regra Variações linguísticas Não tem Enem Sem prova de variação linguística Sabe aquela situação O cara de Londrina Ibitinga, Londrina A ponte é muito parecida Na linguagem Que vai morar no Rio de Janeiro Fica alguns anos lá De repente se empolga Acha que fala carioquês De repente S e R Pra tudo que é lado Depois de um tempo Volta pra Londrina Vai num boteco Chega lá e fala assim E aí meu irmão Me dá dois pastéis E isso dura quanto tempo? Dura o exato tempo Do cara perguntar De que sabor meu senhor? E aí vem aquela coisa nossa Onde carne E o de parmito Vestibular do Enem Adora a variação linguística Adora de repente A diferença de norma culta Norma coloquial Adora que você reconheça Oralidade Adora que você reconheça De repente Quando a linguagem Tá no padrão Quando ela não tá Isso é regra do Enem Então uma aula de variação linguística É fundamental E é por isso que cai Guimarães Pra de repente pegar Aquele jeito mineiro de escrever É por isso que de repente Que cai O Vamos dizer assim O Manuel de Barros Pra você pegar o jeito Mato Grossense A linguagem típica de lá É por isso que cai Regras que no Ramos Pra você pegar o jeito alagoano Então entender as variantes linguísticas Desse país tão múltiplo É uma regra pra se dar bem no Enem E uma outra coisa também muito sagrada Amo Nossa Amo Essa aula vai ser um espetáculo Tá? Adoro isso A história da música popular brasileira Sempre cai cordel Poesia de cordel Cantada Literatura de cordel Canto de cordel Sempre cai samba Bossa nova Rock and roll Hip hop Funk Sertanejo Você saberia a diferença do sertanejo Pro neo-sertanejo? Saberia a diferença do sertanejo O neo-sertanejo E o sertanejo universitário? Saberia a diferença do sertanejo Neo-sertanejo Sertanejo universitário E o feminejo? Não tem a menor consciência Do que é isso? Sabe falar o que é sertanejo Voz e viola Então já é uma maneira De você entender Que você tem uma base cultural Da música Porque sempre tem trecho de música Na prova do Enem E a gente vai trabalhar com você Os principais movimentos Os principais estilos musicais Populares do Brasil Isso é regra Isso é fundamental Isso é uma delícia de discutir Imagina Falar de bossa nova Falar de rock and roll Falar de tropicalismo Falar de funk Falar do mangue beat Do Chico Sainz Tudo isso é fabuloso É delicioso Então a gente vai ter um papo Muito legal Sobre a história da música popular brasileira Outra coisa muito legal Fundamental Para fazer um fecho Nos temas centrais É a ideia Da literatura E o seu diálogo Com outras artes Tá? E esse diálogo Com as outras artes Significa literatura Com a pintura Literatura Com a arquitetura Literatura Com a escultura Literatura Com a dança Literatura Com a música Então de repente E o seu diálogo É uma arte de protesto Então, tudo isso é muito legal de dialogar, de discutir e de ensinar a você para você estar bem, tá? Outras coisas que a gente vai vendo que fazem parte desse currículo, linguagem verbal e não verbal. Meu, o que cai de charge? O que cai de tirinha? Quando reconhecer que a linguagem é verbal? Quando reconhecer que ela não é verbal? E como de repente perceber que a não verbal se encaixa na verbal para criar um significado? Isso, isso é o que dá para você o gabarito de chegar no Enem, pregar a prova de linguagem, códigos e suas tecnologias, gabaritar e saber que gabaritar essa prova pode te colocar você na vaga desejada. Então, meu querido, acompanhe os próximos vídeos, porque nós vamos falar muito do Enem para você chegar preparado lá, com muito recurso, muita revisão e dar conta dessa prova. Bons estudos. Gostou? Dá um clique aqui. Segue o canal para receber as informações de quando os vídeos estarão no ar. E até a próxima. Aquele abraço.